Oi, meus babies! Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou estar levando a nossa florzinha no shopping pela primeira vez, gente, isso mesmo. Eu quero ver se eu compro alguma roupinha pra ela, porque, como vocês sabem, ela tá usando as roupinhas das babies. Ó, esse aqui, por exemplo, é das babies e ele tá muito grandinho, gente, olha isso. Opa! E ela é muito pequenininha, tá vendo? E fica super largo nela. Então, eu quero levar ela comigo, porque assim eu consigo colocar assim, medindo o corpinho dela, pra ver qual roupinha vai ficar boa, se vai ficar grande, né? E aí, por isso que ela vai no shopping com a mamãe. Dá oi pro pessoal! Plena dormindo, gente. E ela tá com esse lookzinho aqui, porque foi da primeira troquinha dela, só que como a gente vai sair e ir lá no shopping, tem ar-condicionado, eu quero colocar uma roupinha, né, mais quentinha nela. E aí, eu vou mostrar pra vocês a roupinha que eu separei. Eu encontrei essa roupinha, a guarda-roupa das babies, que foi uma das últimas que elas ganharam, né? E nenhuma baby ainda usou ela, né? E olha só que gracinha, gente. É um vestidinho. E ele é de coelhinho, olha que gracinha. E por baixo dele já tem essa blusinha, que é de frio, tá vendo? E vai ser bom pra mim colocar nela, né? Porque lá no shopping, como eu falei, é frio por causa do ar. Então, eu acho que essa roupa vai ficar ótima. Se bem que vai ficar grandinha, né? Mas, tá tudo bem. Eu queria, gente, depois também comprar uma meia calça pra ela. Será que a gente encontra lá? Eu não sei. E é isso. Então, eu vou passar essa roupinha primeiro, porque ela tá bem amassada, tá vendo? Ela tá com uma manchinha aqui, mas não tem problema, vai ficar pra trás, né? Então, eu vou pegar o ferro pra gente passar. Eu vou pegar o ferro pra gente passar. Vou colocar ela aqui, gente, na cama. Pronto. Deixa a mamãe forrar aqui. Vamos tirar essa roupinha. Eu troquei a fralda dela, acho que não vai fazer nem 5 minutos, gente. Porque vocês sabem, bebezinho faz o número 2 toda hora. A de fralda, né, mamãe? Calma, peraí, calma, mas já tá terminando. Vou tirar essa tiarinha que a gente tem que deixar o cabelo dela depois de novo. Olha aqui, ó, o bobozinho. A roupinha dela já tá passada. Tá até quietinha. Eita, mamãe. Gente, você vê que eu acho que eu desaprendi de cuidar de bebezinha recém-nascida? Essa é muito pequenininha, sério, gente. Molinha. A aluninha não era assim, não. Cadê essa mãozinha que a mamãe não acha? Ai, azul. Bom dia. De novo a mamãe tá colocando uma roupa super grande em mim. É. Muito grande. A mamãe sempre dá um jeitinho. Já amarramos um pouquinho a roupa dela, gente, lá atrás. Pra não ficar tão grandinha. E aqui, ó, vou dobrar um pouquinho, porque tá grande também na mãozinha. Pronto, mamãe é esperta. Agora vamos pro cabelinho dela. Já peguei aqui, ó, o borrifador, que no vídeo da primeira troquinha dela eu ensinei como que eu fiz, tá? O que que eu coloquei aqui dentro, mas é basicamente condicionador, tá, gente? Tem que ser de bebê. E a escovinha, né? Bom, eu separei três opções de faixinha pro cabelinho dela. A gente vai ver qual que vai ficar boa, né? A primeira é essa, que é uma rosinha mais escura. Tem essa florzinha, pedrinha, essa pluminha, tá vendo? Muito fofa. Só que eu acho que é mais escuro que a roupinha dela. Aí tem essa outra, que é um laço maior, né? Trabalhado em pedras. E ele até que combina, né, gente? O que que vocês acham? E a terceira opção é essa faixinha aqui, ó. Que eu até consertei ela. Gente, ignora minha voz. E coloquei essas pedrinhas aqui no meio, ó, que não tinha. E eu acho que essa aqui vai combinar, gente. Olha só. É quase o mesmo tom que a roupinha que ela tá usando. Então eu acho que vai ser essa, a escolhida. Vamos arrumar esse cabelinho, mamãe. Eu vou tacar mais de longe, assim, ó, o brilhador. Porque na primeira troquinha, pra quem acompanhou lá, sabe que eu achei super difícil pentear o cabelinho dela. Porque ele é muito fininho, um pouquinho também, delicado. E eu ainda tô sem jeito com essa nhaninha. É. Pronto. E o mais difícil é colocar a faixinha, sério. Será que ficou bom assim? Vem. Ponto, titias. A mamãe terminou. Gente, agora eu vou deixar ela aqui, dormindo. Até a gente ir pro shopping. Mas esse foi o lookzinho dela. Olha que gracinha. Eu acho que eu vou colocar uma meinha no pé dela, né? Tá geladinho. Mas, sério, ela tá uma graça. Gracinha as roupinhas, gente. De Natal essas. Meinha, toquinha. Olha que gracinha. Que gracinha. Olha isso, gente. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Chegamos em casa e eu vou mostrar agora pra vocês as comprinhas que a gente fez. A florzinha tá aqui, dormindo. Eu tinha que ter levado o bebê conforto, gente. Porque pensa numa bebê que é pequenininha, mas é pesada. Sério. O meu braço ficou doendo aqui. Eu quero compartilhar também com vocês. Tanto que é engraçado, né? As pessoas vendo ela no meu colo como se fosse uma bebezinha de verdade. A reação, né? Das pessoas é muito engraçada, sério. Porque pensa que ela é uma bebezinha, né? Só que, na verdade, ela é uma boneca. Que parece muito uma bebezinha. Então, vamos lá pras comprinhas, né? A intenção era comprar roupinha pra ela, né? Só que eu não consegui encontrar nenhuma que me agradasse. E também, roupa em shopping é cara. Então, depois eu vou comprar em outro lugar. Mas eu comprei coisinhas pra ela. Vamos lá. Comprei, gente, essa bonequinha. Olha que gracinha. Muito fofa. Porque ela é uma pelúcia, né? Aí eu comprei ela. Comprei também, gente, uma meinha, né? Que é tipo uma meia calça que eu já tava querendo pras outras babies. Ó, eu já tinha até abrido lá no shopping mesmo. Que eu sou ansiosa pra ver como que era. Só que ela é grande, né? Mas ela é uma graça. Olha a delicadeza, gente. Rendinha, florzinha. Pra florzinha, ficou ainda grande, né? Mas eu acho que pras outras meninas vai dar super certo. Porém, ainda eu quero comprar um aqui de certinho nela, né? Mas enfim, comprei isso. E por último, o mais legal, eu acho. Que é, gente, uma caminha. Isso mesmo. Eu não sei dizer o nome exatamente que é isso, né? Acho que é tipo o Moisés que fala. Não sei, gente. Olha só que linda. Vem com mosquiteiro, né? Aí você abre assim, ó. A ligueira é assim, ó. É um colchãozinho. A estampa é de passarinho. E agora ela vai ter uma caminha pra dormir, gente. Deixa eu pegar ela. Vou colocar a bonequinha dela. Ah, não, mãe. Vai me dizer que não ficou a coisa mais fofulha do mundo. Ficou muito lindo, gente. Sério, eu amei muito. Eu pretendo fazer tipo uma bordinha de alfadinha aqui em volta, né? Pra ficar bem mais segura, né? Mas enfim, depois eu compartilho com vocês quando eu fizer. E olha a mamãe. Então, gente, esse foi o vídeo das comprinhas. Foi bem básicas. Mas foi isso, né? O nosso passeio. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí bastante like pra me trazer mais vídeos com ela. E se inscreve aí no canal. Um super beijão e tchau! Tchau!